Fala aí, galerinha, aqui, fala aqui, é o Kotoru Rito Kripo, nos vamos ver um vídeo para vocês, vamos ver esse sortiço aí, é, é um jogo tem várias misturas aí, um pouco de, um pouco seus likes, um pouco, principalmente do anime Berserk, que é tão inspirado aí os Dark Souls, é, tem uma pegada também de, David Mackay, né, tem uma pegadinha de David Mackay também, pegadinha não, é grande pegada de David Mackay, então, é vários elementos aí de, jogos aí, é, é, eu vou estar jogando em Full HD, 60fps, é, quase tudo no alto, menos para o processamento, que é desnecessário, isso só pesa o processador, então, vamos lá, temos acessibilidade aqui, tamanho do texto, que eu acho isso bem bacana, tá, tamanho do texto aqui, e o tipo de escrita, ó, é, mas bem da hora, é, tem um modo daltônico, e, um modo de abertura de inventário, beleza, Beleza, vamos lá, Beleza, 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 Beleza e Dutra. O três, o porpoio, eram os fundos de Chaos, e, ultimamente, eles prevaleciam. Chaos could be banished But it could not be destroyed So the keepers weaved a veil With their own essence And stood guard The world was now safe But it was also empty And meaningless Thus the keepers reached beyond the veil They seized the power of chaos itself They gave it shape and purpose They created life And man was their most perfect creation But all life would eventually hear the call from beyond the veil Thus it happened that Alongside life Death also came to the world The great cycle was set in motion Yet chaos hungered for more And sought to undo the keepers' creation The spawn of chaos struck Wounding the keepers And tearing the veil Endless droves of horrors Trespassed into the world And so came the solstice of souls Hurd and weak The keepers charged man with defending the world They inspired man to fight fire with fire Thorosity with ferocity Driven by the infinite wisdom of the keepers Man turned the very power of chaos against it Through sacrifice and resolve A breed of sacred warriors was created Three the wounds in the essence of the keepers Three the mighty battles fought and won by the champions of man Three the sacred cities that were built in those hallowed places Finalmente, a solstice de souls foi colocada para um fim. As três cidades ainda estão para este dia para a glória dos Keepers. Tanto a memória dos sagrados warriors foi perdida a tempo. Mas enquanto o corpo morto deve morrer, isso, que é imortal, foi criado para ser criado. Estamos dentro, por último. Não seja tão entusiasmado. Alguém aqui está mais do que nos abençoe. Nós começamos aqui. O que poderia ser um poder de um homem? Se nós sobrevivemos, nós podemos encontrar algumas respostas. Agora vamos focar em destruir essas coisas. Estamos aí no jogo, né? Como disse, galera, ele tem uma pegada de David McQuay bem insana. E o estilo dela é muito, muito Belserky. Estou mais rápido, né? Estou mais rápido. Estou mais rápido, né? Nós possamos contar a situação para nossos pais. O que você quer? Você pode encontrar que eu cheguei. Prepará-se. Obrigado. Oh, parece que ele não ficou muito... Eu não me adem... Vamos lá. Você está tudo bem? Não se preocupe. Eu posso lidar com isso e mais. Você não vai dar um? Eu seria desculpada se você não fizer. Agora é a nossa turno. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Eu fiz um teste para ver se ele estava arradando. Então, não avancei muito não, tá? Eu fiz um teste. Eu posso ouvir eles caindo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E ela tem a habilidade de tanto congelar E tanto de parar o tempo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Combates aqui Temos o contra-ataque também Que eu ainda não dominei Temos bloqueio Nem que ela paralisa O ataque com barreira Pra quem for jogada pela primeira vez Ela mostra isso tudo Não se preocupe Realmente mesmo Platina Como que eu estou jogando na versão mais difícil A gente tem a opção de voltar nas fases Quantas vezes vocês quiserem Então pra vocês fazerem mais pontos Pegarem mais recursos O mesmo esquema de Demacuai também Mesmo esquema de Demacuai também Mesmo pegadinha né Mas esse aqui tem muito Belserp também Ao menos assim Os monstros A personagem em si O estilo da armadura dela Esse espadão é muito Belserp é muito Belserp É um outro jogo também que eu vou trazer pro canal Só mediante Você tá esperando Um preço Mais acessível Pra trazer esse jogão E aí Também Também O que foi isso? O que foi? Uma coisa aqui Por aqui Por aqui O que foi? 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 Estou prontos! Estou prontos! Estou prontos ainda! Estou prontos! Estou prontos! Estou prontos! Estou prontos! Beleza! Temos 5! Para nos tirar! Ah! Temos ouro! Por enquanto! Estou prontos! 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 E para mim, como quente. De alguma forma, sua autoridade como observador não é suficiente para silenciar ela. O que aconteceu aqui? Uma porta abriu, claramente. A causa é desconhecida. Mas é o maior ainda visto, e, eu acredito, está maior ainda. Eu confio que a Orde será capaz de escutar essa parte de Amarsis. E uma vez que foi abriu? Muitos foram corrompidos, outros foram possuídos. Muitos foram corrompidos. A Orde não pensou essa vez. É por isso que você foi chamada. Você e seus dois comrades. Free Chimeras. Pelo menos a Ashen Blade não está no esforço agora. Bem, dois Chimeras. E você. So-Caustic. Onde estão os outros? Especialmente, os dois não desejam esperar para você. Você deveria acelerar. Findê-los. E ajudá-los. Se puder. Fim. Fim. Não esconde-me. Eu posso oferecer uma assistência poderosa se você fizer bem. Then let us pray you remain safe Indeed May the torchbearer light your way May the judge show you mercy And may the shaper grant you fortune in this life If that's what you can call it The freight elevators will take you where you need to go Good Perhaps you will prove us all wrong I will be watching Comparabilidades Picada Esse aqui seria uma boa hein Beleza Proveniência Os outros ali estão bloqueados Tem que comprar aqui para poder liberar Hum Hum Tem que comprar 3000 É Juntar né Tem que comprar 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 Oque Estou aqui, e eu não consigo acertar. Eu também posso ouvir o seu brilho, apesar do meu sangue corrupto. Eu estou muito feliz de ouvir. Isso significa que eu não tenho nada a medo dos dois de vocês. Por o tempo, pelo menos. Beleza. Adeus. Muito bom. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Muito bom. Uma coisa também que ela tem, galerinha. Ela corre automaticamente, tá? Então não tem que ficar esquentando a cabeça com... Para ela correr. Ela começa andando devagar, e depois ela automaticamente pega um impulso. Não, eu vou dar uma coisa aqui, hein? Queria ver se tem outra coisa, não tem. Uma coisa que aconteceu. Um... Um... A gente não movimenta muito a câmera, tá, a gente tem uma certa limitação também. É muito massa essa armadura dela. Os combos aqui, galera, existem infinitos combos, tá, porque também ela vai ter arco, vai ter tipo bastão, vai ter estilo katana e por aí vai. Beleza, platina. Então vai ter vários tipos de combos que vocês podem fazer. Esse lugar também tá lembrando bastante aquela... Aquele reino do Senhor dos Anéis, eu esqueci o nome. Isso é Mitrion. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá, que eu não vi. Só que a gente conseguiu se reunir com os outros Khymeras. Zeno. Nós devemos reforçar em nossas próprias fortes. Tem ali. Beleza. Precisamos de três ali pra aumentar a nossa barra de sangue. Tomei. Tomei. Os elevadores, alguém bloqueá-los Mas isso vai impedir as pessoas de escapar Exatamente Eles deixaram no seu barco precioso e deixaram os restos morrer Assim, eles fizeram certeza que eles saíram A Silt Crew, deixando os outros morrer para que eles possam viver Tem mais um ali Tem mais um ali Tem mais um ali A destruição causada pelo rave-se Lembra-me de casa E aí 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 Ah! Ah! Sista, não talk to me. Are you all right? Sim, apesar de minha maldade. A poder foi imensurado. Não é sua culpa. Sua culpa é? Você viu. Eu quase... Se eu derrubar à a corrupção dentro de mim, você seria perdido. Eu não permiti. Você resistiu. Não outra câmera poderia ter feito isso. Não outra câmera foi tão corrupção como um knight, você quer dizer? Não outra câmera foi tão corrupção. Não outra câmera foi tão corrupção. Você é certeza? Eu não consigo sentir eles agora. E o outro, o outro, é Deus também. Não por bom, eu diria. Nós devemos ser os mesmos que a gente tem que lutar. Você é Deus, Deus. Podemos ter que lidar com isso mais ou mais tarde. Podemos ter que lidar com isso. Tá com cara de chefe, hein? Ok, invocação de campo. Entropia. Sobrecarga. Podemos se esclarecer se trabalhamos juntos. Deixe-me focar minha energia. Hum... Beleza. Sofeta eles? Não. Não dá para ir aqui, não? Não dá para ir. Não dá para ir. Não dá para ir mais. Ok, vamos lá para ir mais. Precisa se sabe qual é a simcronia das duas. Estou sabendo se cronizar no tempo certo. Se você quiser mais, eu pego mais! Espera aí, deixa eu me curar. Deixa eu me curar. E aí, deixa eu me curar. Quem é o próximo? E aí, deixa eu me curar. E aí, deixa eu me curar. Mas eu estou esquecendo que eu não tenho todos os combos, né? E aí, deixa eu me curar. E aí, deixa eu me curar. Eu vou comprar 4K, tá, galerinha? Então, ele provavelmente fica muito mais bonito. Como eu disse, galerinha, eu trago aqui para o canal os jogos que eu sei que vão rodar na maioria dos PCs de hoje em dia. E mais antigos aí, até de placa de GTX 750, você que vai rodar. Então, eu não trago jogos com gráficos lá, absurdos, porque realmente eu sei que tem muita gente que não tem condições de ter o PC da NASA, né? E aí, deixa eu me curar. 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 E aí, deixa eu te ver. E aí, deixa eu te ver aqui. E aí, deixa eu te ver. E aí, deixa eu te ver. Não foi que a espécie se derrubou. Seu ruim é que eu foguei. Seu ruim. Tive mais. Tive mais. Tive mais. Tive mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, contra-attaque. Vamos lá. 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 Mais uma parada. Vamos lá. 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 Ah, ele tem que apressar. 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 Ah... Hmm... Ele tem que apressar. Ah... Ah, ele tem que apressar. Ah, ele tem que apressar. Ah... 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 Você quer dizer, nós? Eu acho que sim. A carrega está no coração de qualquer que aconteceu aqui. Então temos que encontrar. E logo, o que está fazendo aqui não será terminado. Nada? Eu queria ver um chefe aqui, mas... Olha aí. Mais alguma coisa aqui. Hum... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. I'm just one. Who's next? Do you want more? I've got more. 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 I've got... I've got more. 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 I've got more.